Contigo para livrar, diz o Senhor, depois que você deu a minha mão e tocou na minha boca E o Senhor me disse, eis que põe na tua boca as minhas palavras E hoje ele se constitui sobre as nações, sobre o rei, para arrancar, para derrubar Para destruir, para arruinar, para edificar e também para plantar Estamos aqui plantando a palavra do Senhor, plantando o Evangelho de Jesus na sua vida O Evangelho de hoje, pregando nas igrejas, não é o Evangelho de Jesus É um outro Evangelho e não o Evangelho de Jesus A nação de Israel estava corrompida, corrompida, seguida a falsos mestres, sacerdotes e corrompeiros E o Senhor levantou Jeremias para falar, vai e fala, que está vindo destruição Está vindo destruição, está vindo peixes, fracas sobre as nações E fale para o povo se consertar Fale que está vindo destruição, fale que está vindo guerras, peixes, pandemia A vez de ele, que Jeremias avisou durante muitos anos O que Jeremias recebeu, foi um presente? Foi uma honra? Jeremias recebeu o conféu promessa? Jeremias recebeu dinheiro? Jeremias recebeu coroa? 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 Não! Diferente! Pegaram o Jeremias, bateram nele, espancaram por pregar a verdade Espancaram o Jeremias, jogaram no calabouço Quem que jogou ele lá? Os pastores da ECA, os líderes da ECA, os padres da ECA, os espíritas da ECA, os líderes religiosos da ECA Os Bolsonaro da ECA, os Lula da ECA É o mesmo que estão fazendo hoje com Jesus Jesus está postado vivo e está anunciando para todo mundo Eu estou voltando, estou anunciando que está vindo coisa pior E o povo está igual a Mateus 24 Casando, dando-se em casamento Trocando de sexo Bebendo Comendo Comando maconha Adulterando Adulterando Levantando Deus Estamos vivendo na época de Noé Estamos vivendo na época de Sodoma e Gomorra O aumento O aumento de homossexualismo O aumento de drogas O aumento de roubo Corrupção A mentira está na igreja E Jesus deu a ordem Prega o evangelho Prega o evangelho E sorte Diz-se fora de tempo Queira você goste ou não Você precisa ouvir Ouvir que você morreu hoje Nos seus pecados Você vai queimar no inferno Não existe purgatório Não existe invista de sétimo dia O que existe é o juízo E todos aqueles que não tem Jesus Como seu Senhor Está condenado ao inferno Não vai ser Já está condenado E Jeremias vem Falando Arrependa-se Está vindo destruição Está vindo morte E o povo está riando O povo na bruxaria Um povo levantando mestre Um povo levantando Um monte de pastores corruptos Está igual hoje O Silas fala cheia Lá falando Para as prosperidades Onde não tem As igrejas prometeram vitórias Onde não tem É só morte É só destruição E Deus está avisando Saia do erro Saia do pecado Saia da maçonaria Saia do catolicismo Saia da igreja evangélica Saia da igreja evangélica E corre para Jesus Não procure uma igreja mais perto de você Procure uma bíblia mais perto de você A bíblia é o manual de regrecer O seu celular Ele é mais desatualizado do que a bíblia Porque a bíblia vai te falar o que vai acontecer O seu celular vai te falar o que vai acontecer É isso Vivemos em uma geração Que nesse fim Uma geração do mundo rápido Que estão mortos Mortos em seus pecados e delitos Geração gay Evangeliquei Geração de mortos espirituais Pastores mortos espirituais Pessoas mortos espirituais Jesus está voltando meu amigo Jesus não é vermanê não Jesus é o Senhor e Ele está vivo Maria aparecida não é minha mãe não Jesus falou Chegaram os irmãos Dei lá e falei Sua família está lá fora Sua mãe e seus irmãos E Jesus disse assim Quem sou minha mãe e meus irmãos? A minha mãe não é aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu Romanos capítulo 1 O apóstolo Paulo já tinha falado Já tinha exordado Já tinha avisado que o fim estava vivo E que seria tempo difícil Tempos tenecos Tempos Tempos terríveis Tempos da mentira Ter sido como verdade Porque a ira de Deus se revela no céu Contra toda impiedade Perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça Quantas pessoas pediram dinheiro na rua Porque está presa no diabo Pessoa do bar está presa no diabo Pessoa presa na imoralidade Está presa no diabo Porque Deus se pode conhecer É manifesto entre eles Porque Deus se manifestou Porque os atributos invisíveis de Deus Assim como seu eterno poder Como também sua divindade Claramente reconhece Desde o princípio do mundo Deus está falando com todos Seja de qualquer forma Seja através do céu Seja através dos animais Seja através dos seus céus Anunciando que a ira dele está vindo E muitos não querem acreditar Não querem acreditar em Jesus Por quê? Porque o dia que acreditar em Jesus Tem que abandonar o pecado Tem que abandonar a desgraça da vida Da bruxaria Tem que abandonar a matruma Todas as religiões Todas as religiões levam a Deus No dia do juízo vai levar Todos prestarão conta diante de Deus Todas as religiões vai levar você O único caminho O trono branco Para você ser lançado pelo inferno Todas as religiões vão levar Então continua com o seu Espiritismo Continua com a sua religião evangélica Continua com a sua igreja evangélica Continua com o seu catolicismo Se você quer ser religioso Você tem que pegar o Senhor Tem que pegar a sua cruz E pegar o Senhor O Senhor Portanto, tendo conhecimento de Deus Não glorificaram como Deus Nem deram graça Antes de tornaram nulos Seus próprios assassinos Ou desferecendo-lhes o coração Incessado O Senhor fala Quando ouvir a morte do Senhor seu Deus Não engloreçai o vosso coração Não endureça Deus está falando com você Eu estou voltando Eu estou voltando E o povo não está acreditando Pessoas preferem defender o Bolsonaro Preferem defender o Lula E não defender o Evangelho Porque quem vai te salvar é o Evangelho Não é o Lula nem o Bolsonaro Tornaram-se... Por sábios tornaram-se loucos Tiração de louco Louco Sabe por que eu falo louco? Porque preferem trocar essa vida Só preferem trocar a eternidade Por essa vida miserável Essa vida que dura 70 No máximo 80, são 90 Essa vida dura no máximo 70 E com essa onda de praga Muita gente vai chegar aos 50 E a eternidade E a eternidade vai ser terrível E a eternidade vai ser terrível O hino do futebol O hino do pastor O hino da campanha O hino da aparecida O hino do cantor Por isso que Deus entregou Tais homens a eternidade Pela sustentência do seu próprio coração Para desonrar o seu corpo A vida fala em primeiro a Coríntios Se você destruir seu corpo O Deus vai destruir vocês O que você tem dentro do seu corpo? Pois com toda a verdade de Deus Ismael Em que dia? Adorando servir a criatura e não criador Servir a criatura e não criador Servir a imagem e a escultura Que mente pra você? O Papa mente O teu Pastor mente A tua família mente quem não vende é Jesus ele é a verdade ele é a vida ninguém vem ao pai se não por ele por causa disso Deus entregou as paixões e fã adorando e perdendo a criatura mudaram o modo natural das suas relações vítimas por outros contrários à sua natureza semelhante homens também deixando o contato natural com a mulher se inflamando mutamente em princípio sexualitário cometendo homens com homens recebendo a sinergia a merecida punição do erro geração de gay geração de homossexual contra a palavra do Senhor Deus fez homem e mulher não fez homem com homem se você colocar dois homens numa ilha daqui 100 anos vai dar o sonho forte se você colocar uma mulher e um homem numa ilha vai ter uma nação lá trocaram a verdade pela mentira trocaram Jesus por Satanás e Satanás tem dilaceradas famílias dilaceradas famílias cala a boca não Jesus não dobre a boca Jesus é a verdade Jesus falou pra mim vai lá nesta manhã e abre a sua porta e fale o que eu mandar e todos serão mortos por seu pecado soldado e comorra morreu porque todos era aqueles o maior ou o menor e querido que o povo franco Jesus é a verdade Jesus é a vida e Deus abertou ele pra ter um acerto de conta com essa cidade a terá menor rigor para que o povo encontrou lá do que pra essa cidade aqui analise pra onde você vai hoje nessa vida de pecado sua nessa vida de idolatria quero melhor hora da morte que o padre vai lá rogar por você quero melhor hora da morte que a parecida vai lá aparecer pra você lá quero melhor hora da morte lá se o seu político vai lá te salvar Jesus é a verdade não é Maria Jesus é a vida não é Malmé doutrinas de demônios doutrinas infernais que o povo não quer se arrepender o povo não quer se arrepender gosta de ser enganado mas quem conhece a Bíblia jamais tem enganado quem conhece as escrituras jamais tem enganado porque nossa pátria não é aqui nossa pátria é Jerusalém nossa pátria é Jesus no inferno vai estar cheio de pessoas deliciosas Jesus vai voltar abre teu olho Jesus vai voltar e pegará esse mundo de surpresa pegará você de surpresa é onde tem que defender larga a cachaça larga a maconha larga a droga larga o tráfico Jesus vai voltar Jesus vai voltar a essa trupa abordou as imagens porque descerá vivo ao inferno vocês descerão vivos ao inferno sim moço o Senhor Jesus mandou falar vocês descerão vivos ao inferno abra seu olho adora o Senhor somente ele servirá que Deus te abençoe no nome de Jesus mist an Obrigado.